Prevenção ao crime. Zona Sul de São José dos Campos é alvo de mega operação da Polícia Militar. O foco dessa nossa operação é a diminuição dos crimes de furto e roubo e também furto e roubo de veículos. Crise na indústria. LG de Taubaté alega queda nas vendas e demite 115 funcionários. Na segunda-feira, mais de 100 trabalhadores entram em férias coletivas na unidade. Crise na saúde. A CPI que investiga o rombo financeiro nas Santas Casas é um dos temas da entrevista de sábado. Essa CPI, ela tem como finalidade, primeiro ouvir as Santas Casas. E aí, como relator, eu tenho a missão de apontar luzes para encontrar solução deste problema. Deputado Padre Afonso Lobato também falou sobre a crise hídrica e eleições municipais de 2016. Prevenção sobre rodas. Carreta contra o câncer de mama estaciona em Pindamonhangaba com exames gratuitos de mamografia. A mamografia, ela já consegue diagnosticar a doença já no começo. Como é um projeto estadual, qualquer pessoa moradora de estado de São Paulo pode realizar esse exame aqui com a gente. Tempo fechado. Frente fria perde força, mas a chuva continua e o domingo vai ser com cara de segunda-feira. Sábado Animal. Exposição Internacional de Gatos reúne bichanos de diversas raças em Taubaté. E na agenda cultural tem teatro, música e festa religiosa. Não faltam opções de lazer para o seu fim de semana. Essas e outras notícias, agora no Bande Cidade, segunda edição. Boa noite. O Vale do Paraíba é a região mais violenta do interior do estado. Entre janeiro e julho deste ano, 213 pessoas morreram assassinadas. Segundo o balanço divulgado pela Secretaria Estadual de Segurança Pública. Para tentar diminuir esse índice, a Polícia Militar realiza periodicamente a Operação Cone Leste. A ofensiva já aconteceu em duas cidades do litoral norte. E nesta sexta-feira, a terceira etapa foi realizada em São José dos Campos. Na ação de ontem, três pessoas foram presas. Uma por fulto de veículo e outras duas por tráfico de drogas. A Polícia Militar realizou oito pontos de bloqueio na zona sul de São José dos Campos. E 582 pessoas foram abordadas. A Operação Cone Leste Paulista tem o objetivo de reforçar a segurança no policiamento, na região metropolitana do Vale do Paraíba. O foco dessa nossa operação é a diminuição dos crimes de furto e roubo e também furto e roubo de veículos. E quando nós fazemos as abordagens, nós procuramos aí as pessoas foragidas da justiça, pessoas que tenham no veículo arma, drogas, o próprio veículo que seja produto de crime ou que tenha algum objeto produto de crime. Em agosto, as ações foram realizadas no litoral norte. Em Ubatuba, duas pessoas procuradas pela justiça foram presas, além da apreensão de quatro veículos furtados. E em Caraguatatuba, três pessoas foram presas por tráfico de drogas e três armas foram apreendidas. A Polícia Civil de Taubaté também fez uma operação nesta sexta-feira contra o roubo de celulares, crime que tem sido cada vez mais frequente na cidade. O alvo foram lojas de compra e venda de aparelhos telefônicos usados e também assistências técnicas. Três estabelecimentos foram vistoriados e 196 celulares apreendidos, porque estavam sendo comercializados, vendidos sem nota fiscal que comprovasse a procedência desses produtos. Em Taubaté, cerca de 30% dos furtos registrados nos primeiros cinco meses do ano foram de celulares. Segundo a Polícia Militar, o uso dos aparelhos em locais públicos facilita a ação dos criminosos. E uma casa lotérica no centro de Cunha foi assaltada no início da tarde de hoje. Segundo a Polícia, dois homens chegaram de moto, armados, eles renderam três funcionários e fugiram levando dinheiro. O valor não foi divulgado. O crime aconteceu pouco antes do fim do expediente da casa lotérica e ninguém ficou ferido. Os bandidos continuam foragidos. Policiais civis de Jacareí prenderam dois integrantes do PCC, o Primeiro Comando da Capital, facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios paulistas. Um deles era procurado por porte de entorpecentes. O suspeito tentou apresentar um RG falso, mas não conseguiu evitar a prisão. A polícia também apreendeu documentos ligados ao PCC. E em Taubaté, dois homens foram presos ontem por tráfico de drogas no bairro Vila Prosperidade. A polícia militar chegou até a dupla após denúncia anônima. Os bandidos usavam um estabelecimento comercial para traficar. No local foram apreendidos sete quilos e meio de maconha, uma balança de precisão, três celulares e dinheiro. Eles foram encaminhados à delegacia da cidade. O câncer de mama é o mais comum entre as mulheres. No Brasil, a mortalidade ainda é elevada. Uma das causas principais é o diagnóstico tardio, quando o tumor já está avançado. A doença é grave, mas as chances de cura aumentam quando descoberta no início. Em Pindamonhangaba, a prevenção estacionou, literalmente. Uma carreta da Secretaria Estadual da Saúde está na cidade oferecendo exames gratuitos de mamografia. Milhares de brasileiras, todos os anos, recebem um triste diagnóstico, o de câncer de mama. E para muitas delas, o tratamento começa tarde demais. Doze mil mulheres morrem com a doença. A mamografia, ela já consegue diagnosticar a doença já no começo. Na verdade, a gente faz um rastreamento dessa doença. Todo mundo sabe que quanto antes a gente conseguir detectar, a chance de cura dessa paciente é muito grande. Então, realmente, a prevenção é o melhor caminho. Em algumas regiões, algumas cidades, o exame demora de seis meses a doze meses para realizar esses exames. Na carreta do programa Mulheres de Peito, do governo do estado, esse tempo de espera para fazer a mamografia e receber o exame com resultado cai para quatro dias. O mamógrafo faz a radiografia das mamas, fornecendo imagens que dão para identificar lesões ainda em fase inicial. O exame é rápido, leva em média dez minutinhos só. E é tudo de graça na carreta. Mulheres com idade acima dos 50 anos podem chegar e pegar a senha, que é distribuída sempre a partir das nove da manhã, de segunda a sexta, e a partir das oito no sábado. Cinquenta exames são feitos diariamente. O encaminhamento médico só é necessário para os homens e para as mulheres, com idade abaixo dos cinquenta anos. Ao contrário do que as pessoas pensam, a mamografia também é indicada para homens, tá? No caso de os homens que queiram fazer aqui conosco, aí sim eles precisam do encaminhamento médico. Para a dona Marisa, não tem mistério, mas sim preocupação. Todo ano ela faz a mamografia. E lá foi ela, mais uma vez. Primeiro, cadastro direitinho, documentos, RG e cartão do SUS. E depois, pronto, só ir para a sala e fazer o exame. É, eu faço para me prevenir. Sabe, quando tem oportunidade, eu faço mesmo. Sabe, quem tem a luta, porque sempre tem esses negócios do câncer, né, da mama, tudo. Então é bom a gente prevenir, né? São cinco carretas itinerantes, como essa aqui, estacionando em diversos municípios paulistas. Desde 2013, mais de 60 mil exames foram realizados. Desta vez, a carreta fica aqui em Pindamonhangaba, no pátio da Prefeitura Municipal, até o dia 3 de outubro. Até lá, não apenas os moradores da cidade podem ser atendidos, mas também mulheres de qualquer outro município da região. Como é um projeto estadual, qualquer pessoa moradora de estado de São Paulo pode realizar esse exame aqui com a gente. Os casos confirmados de câncer serão inseridos no cadastro da rede Hebe Camargo como prioridade de tratamento. Achei ótimo, que às vezes a gente vai procurar, pede para a médica, é difícil, né, a gente conseguir o caminhamento. E aqui, ó, vim hoje e tu já fiz, já. A seguir, LGD emite mais de 100 funcionários na fábrica de Taubaté. E ainda, a crise financeira das Santas Casas é um dos assuntos da entrevista de sábado com o deputado estadual, padre Afonso Lobato. A hora certa é para você, 6 horas e 59 minutos, a gente volta já já.